Opa! Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite! Bom, galera, hoje eu vou trazer pra vocês aí, trazer não, né? Não tô trazendo nada, quer dizer, vou mostrar pra vocês aqui um launcherzinho, né? Um launcherzinho aí pra você dar uma modificada aí no seu aparelho, né? Eu não sou muito de personalizar aparelho, tá, galera? Então, não espere muita coisa desse vídeo, só é mais pra mostrar mesmo a respeito desse launcher, né? Que launcher é esse? É o Kobo Launcher, ok? Pra você dar uma mudada aí, uma incrementada aí, um tema aí pro seu aparelho, ok? Bom, galera, após instalar aí, você vai configurar aí o launcher aí de acordo aí com o... como você goste, né? Personalizar aí o papel de parede, os ícones, né? O legal dessa launcher aqui que eu achei que é o seguinte, ó, você puxa, a telinha pra cima e ele aparece os botões, você coloca a telinha pra baixo, ele vai sumir os botõezinhos, ok? Aqui eu coloquei alguns íconezinhos aqui, né? Na tela inicial, você pode alinhar os ícones aí de acordo com o que você acha melhor, é só colocar, deixar o dedo em cima do aplicativo que ele já vai te dar a opção de você arrastar, trocar de tela, né? Aqui, né? Funciona como a maioria dos launchers aí, né? Puxou o aplicativo, soltou em cima de outro, ele automaticamente já vai criar uma pasta, né? Com os aplicativos que você colocou ali dentro, ok? Pra eliminar essa pasta, basta você remover os aplicativos de dentro ali da... Da pastinha, ok? Deixa eu alinhar aqui novamente, isso, ok? Né? É... Esses ícones que eu tô usando aqui, né, galera? Esses íconezinhos que eu tô usando aqui, é o... É os ícones do aplicativo, de ícones, no caso, né? É o ícone, é... Geo Icons, Geo Icons, ok? Tá gratuito na Play aí, só dar uma olhadinha, rapidinho vocês encontram, ok? O Google Launcher também se encontra... Se encontra disponível aí na Play aí, gratuito, ok? É... Como vocês viram, né? Se eu puxar a tela pra baixo, ele vai me aparecer aqui a barrinha de pesquisa Pra eu procurar meus aplicativos ou até mesmo alguma coisa na rede, ok? Né? Tem que fechar aqui e cancelar Esse é o único defeitinho que eu encontrei nessa launcher, né? Que, no caso aqui, você puxando pra cima, ele aparece os botões E se você der outro puxão pra cima, ele já entra direto no menu aí Dos seus aplicativos, do que você tem no seu aparelho, né? Ok? Pra voltar pra telinha que você tava Basta puxar pra baixo Já é, já fez, ok? Pra você, é... Entrar nas opções aí do... Do... Da launcher, né? Pra você dar aquela personalizada Basta manter o dedo sobre a tela Num local vazio onde não tem a ícone Que ele já vai aparecer o menu aí Do Cobo Launcher, ok? Onde aqui, a primeira é você adicionar Pasta Aplicativos e o Diget na tela Né? É... Segundo aqui seria o layout, né? O layout aí Do... Do... Do Cobo Launcher, né? Você deixar... Vê aí a quantidade de aplicativos Que você vai poder colocar na tela, né? É... Não sei se tá dando pra vocês visualizarem Direitinho Mas tem um sinalzinho demais Aqui, alguns, né? Alguns sinalizinhos demais Dentro do... É... Aqui, conforme eu tô apertando aqui Dá pra vocês repararem Que tem alguns sinalizinhos demais Aqui Aí já vai pegando, né? Esses sinalizinhos Ele vai Identificando como se eu tivesse Optando em colocar um ícone nesse local Mas não é isso que eu não vou fazer Porque a quantidade de ícone Que eu já tenho na tela Pra mim já Já é o suficiente Né? Aqui do lado é o ícone Né? Onde você vai Você vai poder Né? É... Aumentar o tamanho Que seria do ícone Ou diminuir o tamanho do ícone Eu gosto dele um pouquinho menor Não gosto muito grande não Ok? É... Vamos lá Voltar aqui Vamos pra outra opção aqui Opa É... Foi mal Papel de parede Bom, papel de parede Não precisa mostrar muita coisa Porque acho que papel de parede Todo mundo sabe, né? Bom, aqui você tem a opção De você escolher as suas imagens Que você já tem aí No seu dispositivo Né? No Geodocs Que o aplicativo de ícone Ele te proporciona Ou qualquer outra imagem Através do seu gerenciador de terceira No caso aqui eu uso No caso aqui eu uso o Root Explorer Ok? Mas não vou usar agora Vamos lá Aqui seria algumas imagens que eu já usei E até mesmo imagens que já tem no dispositivo E até mesmo que tem no próprio launcher Como vocês podem ver aqui Como o launcher tem uma pequena imagensia Não vou clicar Não vou aí Pra não aumentar Esticar muito o vídeo Né? É... Icon Packs Né? Opa Acho que eu pulei uma E depois eu volto Icon Packs seria aqui pra você É... Fazer um download de alguns ícones Né? Se você quiser mudar aí O ícone que você já tem No caso eu já tenho instalado aqui Que seria o Geo Geo Icons Né? E aqui tem vários outros aí Que você vai poder Dar uma olhada Né? E ver aí Ou da sua Da sua preferência E um que te agrade mais Né? Um gênero masculino Feminino É... E aí por aí vai Vai do gosto de cada um Ok galera? Então não vou Não vou me esticar muito também Nisso aqui não Deixa eu colocar só no menu aqui Bom, tem temas né? Que eu pulei lá Então eles vão pegar aqui Já direto por essa parte aqui Pra chegar logo no tema Pra não esticar muito Ok Aqui você vai escolher Né? Por categorias né? Artes, cidades, animais Pets e tudo lá Tem destaques Tem alguns muito bonitos Muito bacanas Tem aqui Né? Eu tinha instalado no começo Esse do Dragon Ball Mas não gostei muito Acabei removendo Né? E deixei Deixei lá o Somente o Com O Icon Packs Aí do Do gel Do gel Né? Bom, o que mais Que eu tenho aqui Passar aqui Passar Explicar Sei lá Efeitos Efeitos é bacana Galera Efeito é bacana O efeito que eu estou usando É esse moinho de vento Né? Esse moinho de vento Que dá esse efeitozinho Aqui ó Tá vendo? Ele Né? Ele faz como se fosse É uma pá Aquelas pá Do moinho de vento Né? Então seria isso Um efeito Né? Aí fica a seu critério Você escolhe um efeito Que fica mais legal Mais bacana É... Configurações do Cobo Né? Seria aí É... Rolagem infinita Do Dextop Seria essa Que mesmo quando chega Na última tela Ele volta pra primeiro E assim sucessivamente É... Rolagem infinita Da gaveta Que é aquela Né? Que eu puxo pra... Arrasso pra cima Ele me leva direto Pro menu E por aí vai Né? É... Barra de notificação Na minha barra de notificação Galera Ó Na minha barra de notificação Não tá personalizada Com o... Com... Com o Cobo Com a barra de personalização Daí da... Do Cobo Por quê? Porque meu aparelho O meu aparelho Ele não... Ele não aceita Esse tipo de modificação Entendeu? Eu teria que mudar Outras coisas Né? Eu teria que usar aí Outras coisas Como eu vou mudar Né? Realmente como eu vou mudar Aqui Eu vou deixar Minha barra de notificação Aqui O meu... O meu status bar Aqui Eu vou mudar Vou deixar ela transparente Né? Deixar ela totalmente transparente Pra se adaptar Com a imagem de fundo Pra não ficar Essa... Essa sombra Né? Essa... Não a sombra Mas essa parte preta Sobreposta A imagem Que tá na... Que tá de papel de parede Né? Depois eu vou fazer isso aí Com... Com o Exposed E algum... E alguns... E é um dos módulos Que tem aí Né? Tinha... Vamos ver o que mais Que eu queria falar Pra vocês aqui A respeito Bom... O restante de configuração De sistema Acho que não tem mais nada A respeito A ser referente A esse launcher Né? A gente A esse launcher Acho que não vai ter mais nada Bom galera Acho que é isso aí Né? Espero que gostem do vídeo Quem não gostou Também fazer o que É só você Clicar em quem não gostou E boa viagem Parte pra outra E quem gostou Se possível Deixa aquele likezinho Se inscreva no canal Visite a gente Lá no Facebook Né? Visite aí A Brasil Tech Lá no Facebook Entre no nosso canal Lá dentro do aplicativo Zelo Ok? Só instalar aí O aplicativo Zelo No seu Dispositivo Android iOS Windows Phone Blackberry Ou até mesmo Para o seu PC Ok galera? Então não tem Por que vocês Não ficar por dentro Da tecnologia Ok? Brasil Tech Essa linha de amigos Onde a tecnologia Vem de brinde É isso aí galera Forte abraço Fui!